E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, chegou mais uma mercadoria, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês já devem ter visto aí na capa, né? Eu tava esperando muito essa mercadoria porque eu tenho um media box ali, certo? Tava até assistindo um filme agora. E esse media box eu vou colocar no quarto. Por quê? Pelo que eu vi os comentários, eu vou deixar até na descrição pra quem quiser saber mais sobre o produto, certo? É só ir aí embaixo. Eu tô achando que ele não é só um game, né? Tipo retro, aquele jogo bem antigo que vocês gostavam muito. Eu sou doido por esses jogos. Então não vejo a hora de começar a utilizar. E ele também é um media box. Eu vou olhar se ele pode colocar o Netflix. Que nem essa aqui, né? Que tem vários aplicativos. Se for, então é dois em um. Então eu estourei. Então pra não ficar muito compreendido o vídeo, vamos lá, né? Vou abrir aqui pra gente ver como é que ele veio. Espero que tenha vindo tudo certo e que o jogo tiver dado tudo certo, né? Eu vou também deixar na descrição quantos jogos vieram nele. E a gente vai ver aqui agora, certo? Vamos lá? Só um já tirei. Não veio mais nada no saco, certo? Ele veio com isso aqui, ó. Super Game Retro, Manual de Extranção. Antes do uso, leia atentamente. Eu vou ler com calma e a gente vai ver, sabe? Tem uns índices aqui, né? Ligando seu Game Retro. Aí dois, adicionando jogos no Favoritos. Eu vou ver tudo e como é que é isso aqui. Três, como selecionar os jogos. Quatro, como sair dos jogos. Cinco, jogos de fliperama. Eita, é bom demais. Seis, salvando o progresso do jogo. E sete, desligando seu game corretamente. Pronto. Aqui ele dá as sete opções de como tem que ser utilizado o aparelho, certo? Aqui eu vou dar uma lida bem direitinho. Certo? Aqui atrás, ó. Ele tem como salvar o progresso do jogo. Ele ensina tudo em determinados controles, certo? Eu creio que o meu veio esse aqui. Não foi nem isso. Foi esse aqui. Eu gosto desse estilo também. Então, tem esses outros aqui também. Se vocês quiserem dar pausa, vocês já podem estar lendo aí, certo? Como desligar o seu game corretamente. Também aqui. Tá explicando, certo? Eles vão explicando. Cada um controle tem o seu jeito, certo? Tem o menu principal. Eu vou ler isso aqui com calma e a gente vai, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como foi que ele veio. Embalado ele veio, né? Tá todo embalado. Vamos ver o que foi que ele veio tanto e como é que tá aqui a caixa e tudo, né? Deixa eu abrir aqui. Olha, pessoal. Já abri aqui. Vamos olhar aqui, meninos, são os controles. Como eu falei a vocês, né? Eu escolhi daquele tipo de Playstation. Eu vou abrir aqui o saquinho pra gente ver ele melhor, certo? Creio eu também que é sem fio. É num adaptador. Vai ser bom, né? Não precisa... Eu vou tirar do saquinho. Então, como vocês estão vendo, ó. Ele tá aqui, certo? Vamos ver direitinho. E aqui é o segundo controle também. O mesmo modelo. Eu vou tá abrindo aqui pra gente ver os controles. E aqui é a caixinha do nosso game retro, né? Vamos abrir aqui. Olha, ah, dois em um, estourei. É que eu não tinha visto direito, não. Pensei que era só o game retro. Mas ele também é um TV Box. Então, eu vou poder colocar aquele ali lá no quarto. E esse aqui fica na sala. Tá vendo? Ele pega aqui os aplicativos YouTube, Netflix, Face, Tweet. TV Center, não sei se é aqueles canais abertos, certo? Isso aqui é o Wi-Fi, né? Isso aqui são os demais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no aparelho. Mas vamos logo pros controles, né? Assim aqui embaixo. É TX9, aí 8GB de memória RAM. 64GB de flash. Eu não entendo essa parte. 4K Ultra HD. CPU 64 bits, certo? Tem esse aqui também. É VC, que eu não sei o que significa. É CPU 4-Core. Vocês, como vocês já sabem, né? Então, fica mais fácil. Só é dar pausa e vocês vão vendo. 4K Ultra HD. Segundo tá na caixa. Ninguém sabe se realmente é, né? Mas, pelo menos o povo fala tudo bem desse jogo aqui, desse game. Diz que é muito bom. Certo? Aqui na caixa não tem mais nada não. Informação. Então, vamos abrir logo aqui esse controle pra gente ver como é que ele é, certo? Ah, pessoal. Eu pensei que era sem cabo. Como eu disse, eu não tinha prestado atenção, né? Mas é com cabo. Inclusive, o cabo até é grande, certo? Dá pra eu colocar lá, chegar aqui e ficar jogando. O cabo é grande, certo? O controle é bom. Deixa eu ver se vai focar. Como vocês estão vendo, ele segue aquele padrão do PS2. O cabo é grande, certo? USB. Ok? Aí ele vem com esse CD aqui, que tem outro que deve ser o drive. Certo? É, é o drive. Eu não sei se é pros dois ou é só pra um. Mas isso aí eu vou ler atentamente e a gente vai ver. Então, esse aqui, que vocês já viram feito de certinho, né? O controle e o drivezinho. Certo? Que eu não sei, no caso, eu acho, não sei se esse aqui vai no aparelho. Eu não tô entendendo essa parte do drive, mas acho que não precisa, não. Acho que é mais se for em computador. Se for em computador, eu creio que vai precisar dele. Mas no Media Box não precisa, não. Porque não tem onde colocar o drive, não. Vamos ver pra cá, pra isso aí, pra isso aí também. Ele afetaria mais fácil de abrir. Inclusive, esse aqui também parece que veio com o CD. Vamos dar uma olhadinha. Olha, pessoal. Ele veio, certo? Do mesmo jeito do outro. Cabo comprido, USB. Primeira, certo? Eu creio que devido a transportadora, né? Uns correios, eu não sei. Infelizmente, aqui já era. Quebrou, né? Mas tem problema, não. Eu creio que pra ele, pro aparelho, eu não vou precisar usar esse drive, não. Eu acho que era só se eu quisesse usar num PC. Aí eu teria que instalar o drive dos dois, né? Tanto o drive desse controle, como daquele outro. Mas eu não sei se aquele outro ali, aquele drive ali, aquele CD, 7x2. Eu nunca testei não, mas um dia eu vou testar pra ver. Infelizmente, aqui já era. É assim mesmo os correios. Creio que foi pelos correios. Então, eu vou descartar isso aqui. Mas o controle tá em ordem, né? Pra mim é o principal. Porque aqui não vai dar problema. Tá aqui, tudo novinho. Deixa eu botar pra cá. Então, até aqui vocês já viram, né? Aqui os dois. O drivezinho aqui, pelo menos, tá em ordem. Não beneficou. Deixa eu botar isso aqui, que já era. Isso é besteira, né? Isso aí não... Eu creio que tá percebendo. Não era problema, não. Agora vamos pro principal, né? Como vocês já viram a caixinha, né? Já vem bem brulhado. Vamos abrir aqui. Eita, que legal. Ganhei um chaveirinho. Olha que massa. É? Oxê. Será que isso é imã? Olha, chaveirinho. Mapa, que massa, velho. Mandaram um chaveirinho pra mim. Show. Me gostei, ó. Ele é tipo borracha. Aqui. Ele é todo borracha, na verdade. Agora tô achando que isso é pra geladeira também. Geladeira, né? Tá vendo? Você coloca a sua chave aí da casa, da moto, do carro. Fica bem massa, velho. Mesmo. Perto, está aqui. Seleta, ó. Os botão. Que massa, velho. Eu vou testar. Vamos ver, né? Não. É imã não. Eu sei que era. É um chaveirinho só. Chaveirinho normal. Mas já valeu, né? Vai bonitinho, rapaz. Se eu vou botar a chave da minha moto. Tá doido, meu chaveirinho. Show. Só isso aqui pra mim já valeu. Acaba que quando é fã é fora, né? Aí aqui, vamos lá. Veio todo embrulhadozinho, né? Ele tá aqui. É o Super Game Retro. Só o CD1 que veio quebrado, mas é o de menos. Antes de ir pra ele. Vamos ver aqui o que é que tá dizendo. Aqui, algumas informações. Face. Ah, as mesmas informações, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui é os acessórios pra ligar ele. Vamos olhar. Certo? Aqui, vocês sabem que é a fontezinha pra ligar, né? Como padrão de qualquer um media box. Vamos pra outra aqui. O controle também, certo? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um tecladozinho pra media box. Mas eu não acho que eu vou chegar a usar esse controle, não. Como tem um outro ali que tá guardado. Geralmente eu boto o teclado. É melhor pra mim, sabe? Manusear. Mas aqui tá o controle, certo? Não sei se veio com as pilhas. Vamos dar uma olhadinha. Pelo menos aqui dentro não veio as pilhas, né? Vamos ver ali dentro a caixa. Ciência é o cabo HDMI. Certo? Manual. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Dentro da caixa não tem mais nada, né? Eu vou deixar até ele instalado já na televisão, mas vamos ver aqui os demais, né? Deixa eu... Vou colocar aqui. Vou colocar o chaveiro aqui por enquanto. Não, tá aqui o chaveiro. Pronto. Então aqui, resumindo, vamos lá. Eu comprei esse Media Box, que é um game retro. Não sabia que era dois em um. Veio dois controles no estilo PS2, certo? Novinho. Tudo ok. USB. Tanto um como esse outro aqui, certo? Tudo novo. Aí veio o manualzinho. Pra você estar seguindo passo a passo aqui também. Aqui são em saco deles, né? Que veio os controles. Aí veio o CD do Dragon do primeiro controle. Infelizmente o segundo quebrou, mas creio que não vou precisar. Eu acho que era mais se fosse pra PC, né? Então não vou precisar. Então é o de menos. Tá ali quebrado. Mas aí já valeu, certo? Aí deixa eu ver. Vamos lá. Aí veio aqui. Ele é pesadinho. Vou abrir aqui. Vem até com esse adesivo. Gostei. Né? Dá um tom de game. Vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, veio o controle. Veio o manualzinho, certo? Você tá lendo aí. Seguindo os passo a passo. Geralmente eu não leio. A fontezinha. Pra ligar ele. Certo? E o cabo HDMI. Tá aqui. Todo fechadinho. Você tá colocando na TV, né? E vamos pra ele aqui. Já tirei o saco. Ele é todo adesivadozinho. Ó, Super Game Retro. Aqui não tem nada. Mas aqui ela não deve acender, né? Ligar, né? A telinha. Aqui já tem duas entradas USB. E inclusive tem essa aqui do cartão de memória. É que inclusive, pessoal. Já tá com cartão de memória. Porque como ele já vem com jogos. Que eu vou deixar na descrição. Isso aí vai na descrição, pessoal. Que vocês vão ver quantos jogos tem nele, certo? Eu vou deixar na descrição. Que aqui eu não me lembro. Mas vai ficar lá. Ele aqui botou. Tá vendo? Ó, tem um cartão de memória aqui. Não sei se vai focar. Deixa eu ver. Foca, filho. É ruim pra focar, pessoal. Mas tudo bem. Vocês estão vendo, né? O cartão de memória tá aqui, ó. Já vem nele. Inclusive, já tá os jogos instalados. Aí duas entradas USB. Vamos pra esse outro lado aqui. Aqui é que tem mais entradas. Essa aqui é o da alimentação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver. É o da alimentação é esse. Pronto, pessoal. Esse aqui é o da alimentação. Pronto, pessoal. Esse aqui é o da alimentação. Da fonte. O HDMI, né? Pra você estar ligando aí na TV. Aqui, internet também. O cabo de internet. Se você quiser colocar aí, tá bom? O cabo de internet e rede. Esse aqui eu não sei o que é. E aqui é o AV. É a conectividade. Se vocês também estiverem naqueles que... Eu acho mais antigo, né? Que é... É aquele AV de duas cores, né? Que era dois pinos. Mas... Creio que esse aqui não tem mais, não. Agora é só a fontezinho HDMI. Certo? Aí pronto. E aqui não tem mais nada. E a gente vai ver os jogos que vem nele, né? Vamos lá. Vamos instalar ele pra ver como é que fica. Ó, pessoal. Aqui tem algumas informações, certo? Android 9.0. Com certeza não é o atualizado, né? É o 9.0. É... 16 GB. Que eu creio eu que 16 GB deve ser a memória RAM. E 256 GB de memória interna. Ou não. Aí Wi-Fi 2.4 5G. Como vocês estão vendo aqui na descrição, certo? Eu vou remover aqui esse cartão pra mim realmente ver... Deixa eu ver se eu consigo remover ele aqui. Só um minuto. Ó, pessoal. É porque não tá focando direito. Deixa eu ver se vai focar. O cartão de memória é 32 GB, certo? 32 GB. A memória interna dele eu vou deixar na descrição também. Toda a especificação, pessoal, desse produto eu vou deixar na descrição, certo? É só vocês irem lá e olharem porque aí vocês vão saber. Que é aqui realmente assim, filmando. Eu não sei não. Que eu não vi aqui a especificação dele, não. Pronto, pessoal. Que eu só vou precisar ligar isso mesmo. O HDMI e a fonte, certo? Que eles estão aqui. Vamos lá pra TV. Pessoal, já liguei ele aqui. Como vocês podem já estar aceso, né? Vou deixar ele junto com esse outro por enquanto. Depois dá resto por quatro. Porque esse é o que eu tenho, né? Esse aqui é o Game, mas também é o Media Box também. Dois em um esse. Certo? Aí tá pedindo pra corretar os controles. Eu vou fazer agora no USB, que é pra gente poder, né? Dar procedência. Pronto, pessoal. Começou aqui, né? Já conectei o controle, certo? Aqui vocês estão vendo, ó. Jogo de Playstation. Aí tem esse aqui que eu não sei que game é esse. Port, não sei. PC. Eu tenho um jogo, um console aqui que eu nem sei. Isso pode ser os jogos, né? Neo Geo, Pocket, né? Aí assim, são os jogos que você vai olhando e vai dizendo. De qual console, né? Nintendo. Neo Geo, né? Nintendo 64. Eu não sei. Um bocado de jogo aqui que a gente vai testando devagarzinho. Sega. Gameboy. Gameboy Advance, né? Gameboy. Um bocado de... Vamos lá, vamos começar. Eu quero... Deixa eu ver esse Mario aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse Mario. Essa musiquinha eu espero ir arrombando. O pessoal, nesse aqui, que eu já escolhi. Aí tem vários jogos, certo? Tem a Buberman. Quem é que não gosta? Eu gostava de mais a Buberman. Isso aqui são os mais antigos, né? A gente tem os outros também, né? Vamos procurar os outros depois. Certo? Aqui são vários jogos. É tanto jogo que... Eu vou ter que olhar um por vez. Mas deve ser legal. Certo? Tem um bocado de jogo. Esse aqui é o antigo. Vamos dar uma olhadinha no... Aí eu posso passar assim também. Se eu quiser, pro lado. Aí isso aqui já é outro emulador, né? Aí são esse tipo de jogo. Aladdin. Tá vendo? Aladdin. Tem um bocado aqui. Um bocadinho de jogo. O joguinho que eu jogava antigamente. Outros que eu não conheço ainda. Tem Asterix e Obelix. Que é muito bom. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Tem um bocado de jogo que... Antigo que eu não conheço. E tem uns que eu conheço, certo? Vamos procurar um emulador. Game Boy. Pra ver aqui. Carta. Xadrez. Tem a Família Adams. Que eu não sei como é que é esse jogo. Depois eu vou testar. Tem essa aqui também. São vários jogos, certo? Aladdin também. Aliens. Alien vs Predador. Certo? Eu tô primeiro só selecionar assim pra vocês verem. Spider-Man. Só pra vocês verem. Depois eu vou... Eita, olha. É bom. Luleen Tunis. É isso. É. Tem um bocado de jogo antigo. Um bocadinho de jogo. Aqui se eu for, eu repassar... Dá uma hora e a gente tá nesse negócio aí nos jogos. Então, vamos rapidinho aqui. Já passei pra o Game Boy. Eita, 007. Esse jogo é demais. Eu jogava demais. Era viciado. Aí, 007 também. Tem outros aqui, né? As continuações. Aí, tem... FIFA, né? Futebol. Eita, esse jogo de Game Boy é muito bom. Eu curto demais falar a verdade. Tem vários jogos. Ah, é tanto. É tanto aqui, pessoal. Que a gente poderia passar muito tempo só olhando. Certo? A lista é enorme. Eu vou deixar no... Na descrição. Quantos jogos vêm nele. Então, é bom você estar... Olhando a descrição. Certo? A memória. Capacidade. Quantos jogos. Ok? Aladdin de novo. Eu acho que... Cada um Aladdin é diferente do outro, né? Devido ao... O emulador. Aí, eu vou passar pro Game Boy agora. Colo, deve ser outro. É um estilo antigo, né? De Game Boy. É o joguinho mais antigo. Mas, já é bom, né? Pra quem curte. Retrocomer, eu acho também. Ah, é muito bom. Vamos procurar outro aqui. Emulador. Sega. Eita. Aqui. Jogava demais. Familiadas também. Tem vários jogos. Aladdin também. Isso aqui. Alex Kidd. Eu tô ligado. Eita, é bom demais. Eu acho que era naquele. Pedra, papel, tesoura. Se eu não me engano. Se não for esse, é parecido. Muito bom. Poxa, até Alpha. O ETHEMOSO tem, ó. Alien. De novo. Vários jogos. É jogos demais. Vamos pra outro emulador. Game Drive. Ótimo também. Já posso ir. Tinha Sonic. Uns jogos de luta. Tipo Street Fight. Esse negócio é muito bom. Certo? Esses jogos familiar. Ou vai mudar. Ou é o mesmo. Sabe? Mais uma coisa eu sei. Jogos tem com força. Se a gente for ficar aqui. É porque eu não tô colocando todos não. Tô só passando de emulador e alguns jogos para você ver. Senão. A gente vai demorar uma eternidade. Vamos pra cá. MSX. Eu não conheço. Não sei nem o que é. Não conheço esse não. Muito antigo. Esse aqui é antigo mesmo. Eu acho que é mais antigo que é o Antário. Se não for o Antário isso aqui. Que é o Antário armário. É antigo demais. Mas é bom. É bom. É legal. Vamos pra outro. Ah, Nintendo 64. Zelda. Eu jogava. Era bom demais. Poxa, é ótimo. Pra cá. Nintendo 64 tem a Mario também. Muito bom. Tem um jogo bem legal. Primeira mesmo. Vamos pra cá. Deixa eu ver mais um pouquinho. Um bocado de jogo bom, rapaz. Esse aqui. Eu também não conheço esse. Eu posso conhecer o jogo. Mas o emulador mesmo não é. Metal Slug. Esse aqui. Depois eu vou ver o que é que acontece. Porque ele não tá aparecendo. Mas eu creio que se eu apertar ele vai. O jogo de luta. Esse estilo de. De emulador aqui. Tem esse jogo bem interessante. Né? Depois eu vou dar uma olhadinha. Vamos pra outro. Nintendo. Ah, Nintendo. Se for o que eu tinha antigamente o Nintendo. O tradicional. Eu gostava muito do Super Mario. Aquele de corrida. Esqueci até o nome, rapaz. Eita, até Fred Groot tem. Caramba. Mas antigo. O de Nintendo, rapaz. Que eu jogava muito aquele. Top Gear. Eita, eu joguei muito esse joguinho também antigo. Pessoal, não sei se vocês estão vendo direitinho. Não. Desculpa aí. Mas. Acho que dá pra ter uma noção do que eu tô falando. Né? Os jogos antigos que tem. São vários. Vamos pra outro aqui. Pode ser que eu tenha outro aqui. Esse aqui tem pouco jogo. É bem antigo. Preto e branco. Antigão mesmo. Vamos passar. Tem esse aqui também. Pouco jogo. São jogos que ainda são desconhecidos. Eu não me lembro, certo? Vamos pro próximo. Tem esse aqui. Também tem pouco jogo. Vamos pro próximo. Esse aqui também tem pouco jogo. Meio antigão. Eita, eu joguei muito esse aqui. Caramba. É. Dom. Dom parece. Joguei muito esse jogo. Joguei também aquele Duke Nuke. Aquele jogo era bom demais. Vamos pro próximo aqui. Playstation. Tem pouco. 007. Né? Ea 017 é muito bom. É show de bola. Deixa eu ver aqui. Extreme. Eu não me lembro se é o que eu jogava de primeira de skate. É. É isso mesmo. Mas vamos lá. É. De Playstation eu vejo que tem muito pouco, né? Mas tem problema não que eu tenho um Playstation aqui. Eu não ligo muito não pra jogo Playstation não. Eu queria mais uns antigos, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês por cima. Ah não, pessoal. Agora só tem esse. Tem mais. Tem muito mais, ó. Só descendo aqui ele vai aparecendo. Um bocadinho de jogo. Um bocadinho de jogo, Playstation 1. Um bocado, né? Deve ter uns... Deixa eu ver se eu conheço uns... Tem uns aqui que eu jogava. De Playstation. Ele pode ter botado só uns mais... Deixa eu ver aqui. Tem um Bermen. Queria ver os tradicionais. Yu-Gi-Oh! Digimon. Ah, Castlevania aqui. Eita, é bom esse Castlevania. Ixi, Maria. Eu era viciado demais. Sim, Resident também. Ah, tem muito jogo. Se eu for aqui, olha. É jogo demais. Ah, deve ter... É tanto jogo aqui. Vamos pro próximo. Ah, tem a Digimon. Vamos lá. Tem o meu Digimon. Não apareceu aqui, mas no mínimo não deve ser. Ela tem um 2. Dino Crisis também é muito bom. Show de bola esse jogo. Ah, pessoal. Tem muito jogo de Playstation 1. Tá louco. Esse é bom demais. Deixa eu ver. Vamos pro próximo aqui, rapaz. Eu acho que eu vou dar uma baixadinha aqui, pessoal. Porque se o YouTube escutar, acho que essas músicas aí... No mínimo vão pedir já pra me trocar já, porque já saiu um bocado já. Deixa eu baixar. Música de Hip Hop. Qualquer coisinha, eu faço a remoção lá. Uma aranha. Vamos pra pro próximo. Vou passar outro emulador. Aí tem aqui, né? Uns mais antigos também. Vocês estão vendo, pessoal? Que o emulador é esse lado aqui. Eu vou passando, vocês vão vendo. O emulador é o Sega. Tudo por esse lado aqui. Ah, Super Nintendo. Cheguei onde eu queria. Do Kong. Eu gosto demais. Deixa eu ver se tem... Vamos ver aqui. Tem um bocado de jogo. Ah, louco. Eu sou doido por esses jogos. Ah, vim mais. Esse de Super Nintendo... Eu não era viciado, não. Era diferente. Deixa eu ver aqui. Tem um bocado de... Ah, eu quero que tenha isso mesmo. Muitos jogos de Super Nintendo. Super Mario. Top Gear. Eu quero um... Alien. Ó, Aladdin que eu jogava. Caramba, que massa, velho. Eu vou me esbaldar aí no sábado. Daí jogando até umas horas. No sábado pro domingo. Matar essa saudade. Menino. Jogos de Super Nintendo. Queria achar... Tem um Super Mario. É com essa... É tanto aqui que pra chegar lá. Donkey Kong também. É muito jogo de Nintendo. Eita, mentira. Pessoal, eu joguei esse jogo aqui. Aqui, ó. Aqui. Beethoven. Esse foi um dos meus primeiros jogos. Que eu curti muito. Beethoven. Joguei esse jogo aqui em Aracajú. Ainda eu moro na Paraíba. Mas quando eu tava em Sergipe. Esse primeiro jogo aqui. Do cachorro. Ah, mas se eu era viciado em Beethoven. Tem várias histórias. Quando eu lembro disso aqui. A infância era boa demais. Porra. Com parada hoje. Eu já pego esses jogos. É tudo atualizado. Mas joga só e... Sei lá. Então, vamos passando. Se eu não me engano também. Maxi Pateta. Muito bom. Viciante. Maxi Pateta. Do Kong. É porque é muito jogo. Pra chegar tem que... Rodar muito aqui, viu? Super Mario. Ai, então. Eu vou... Vou esbaldar demais. Jogo de minha infância. Mas é bom demais. Tá doido. Kong. Opa. Deixa eu ver se é. É Kong. Mas é outra coisa. Tem uns que eu não... Eu nem sei. Eu nunca cheguei a jogar não. Mas é um bocado. Tem um jogo também de um robô. Que você entra dentro de um robô. É uma luta. Cada robô. Um é invocado que o outro. Puxa. Era esse jogo de Nintendo que eu mais queria. Sabe? O resto é mais de boa. Mas é isso aí, pessoal. Vocês já estão vendo. O vídeo está comprido, né? Eu só estou mostrando aqui uma base a vocês. De quanto... De como ele... Eu depois vou só abrir um aqui pra gente ver. Mas... Vamos continuar vendo aqui, ó. Vectrex também. Tem esses... Esses tipos de consola aqui de jogo. Eu nunca vi, não. Eu vou até passar. Virtual Boy também. Certo? Não conheço. Deve ser bom. Tem um joguinho aqui diferente. Estranho, né? Mas... É bom curtir coisa antiga. Eita. Eu tenho essa aqui. Rapaz. Esse vídeo vai ficar muito grande. Mas... Porque eu tenho que mostrar pra vocês aqui pra ver. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem esse. Rapaz. Tá louco. Tem uns que repetem. Eu já vi, sabe? Vamos pro próximo. Deixa eu passar ali. Favorites. Não tem nenhum. Deixa eu ver. Tem esse aqui. É jogo. Eu vou ver. Você fala. O cara fica o dia todo em só. E a... Vamos passar. Eu tô só... Ah, é Atari. Eu tenho um joguinho nele. Rapaz. Que eu gostava demais também. Foi um dos meus joguinho antigo. Vamos procurar outro. Eu tô só passando os... O... Eita, Rambo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual é essa aqui, mas... Aqui não mostra não. Mas tem vários jogos aqui, ó. Aí aqui é o Capcom, né? Eita, show. Joguei muito. Street Fighter. Esse aqui joguei demais também. Tá doido demais. Vou ficar doidinho. Aqui é só mais luta, né? Street Fighter. Essas coisas. Todos os jogos de luta que tem. A gente vem pra cá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu também não faço ideia. Esse é antigo. Arcade, né? Deixa eu ver se aqui tem o... Vamos procurar. Procurar. King of Fight. Era viciado na época, viu, com o fecho. Eu espero que seja aqui. Seja nesse, né? Tem muito jogo aqui. Ah, tem muito. Até chegar lá. Não, vamos pro próximo. Tem esse aqui, Super Mario. Tem um bocado aqui também. São os mais antigos, né? Vamos pulando aqui, pessoal. Pra gente ver nos outros. Na hora que eu ver que vai voltar de novo, vai... Game Boy. Eu acho que já tá normalizando já, pessoal. Já tá voltando. Quer dizer que isso aí é tudo. Quer ver? É... Pronto. É um bocado, pessoal. Como vocês viram aí, né? Eu vou... Deixa eu procurar lá o... O que eu falei. Cadê? Vamos pro Super Nintendo. Super Nintendo. Aqui. Super Nintendo. Quero testar aqui. Vamos testar. Vamos procurar um aqui. Tem Dragon Ball. Quero testar aqui. Opa. Vamos testar com... Ei, Doc.com. Vamos lá. Só ver como é que eu seleciono aqui, pessoal. Pra dar tudo certo. Opção de jogo. Opção de controle. Só... Pronto, pessoal. Já tá iniciando. Que ele vai... Ou vai ficar... Achar engraçado esse... Esse jogo. Deixa eu ver se tá pra andar... Andar logo aqui. Eu vou só jogar aqui com a mão, pessoal. Só pra... Ah, porque ele não consegue segurar o... Tô segurando com o controle, né? Vou salvar até aqui. De um, né? Eu posso colocar... Se eu não me engano, eu vou colocar de dois, mas... Eu não sei se é esse terceiro aqui. Que eu posso ir com os dois. Não me lembro mais. Mas por enquanto vamos nessa aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. Serve-se antes de imagem. Isso aí. Quem ainda não lembra. Eu vou até aumentar um pouquinho aí. Que eu acho que o músico mesmo já... Aí vem aquele... Não sei se... Deixa eu ver aqui, porque... Ah, é. Tem que pular em cima e vai-se bora. Vamos lá. Só pra vocês verem aqui. Deixa eu só conseguir controlar lá com uma mão só. Opa. Só tá um amiguinho aqui, né? Eita. Morreu. Pronto. Era bom. Isso aqui é bom. Era não. É bom. Então é isso aí, pessoal. Vocês já estão pegando, né? Eu não vou testar todos os jogos não. Porque senão aqui o vídeo vai... Mas eu vou fazendo uma livezinha mostrando a vocês aí dos jogos, certo? Que estão pegando tudinho. Vou deixar também nos comentários. Quem quiser perguntar alguma coisa vai dizendo. Então, pessoal, desculpa. Aí o vídeo ficou grande, mas era pra mostrar mais ou menos isso a vocês aí, né? Mostrar a vocês que tá tudo ok. Sim, deixa eu ver aqui, pessoal. Vou voltar pro início pra gente ver a questão dos aplicativos no Media Box, né? Olha, pessoal. O que foi que eu fiz aqui? Eu removi o cartão dos jogos. Porque se você colocar o cartão dos jogos, você vai ficar só com o Game Retro. Então você vai ficar jogando só os games. Você não vai ter acesso ao Media Box, não, certo? Mas para você ter acesso ao Media Box, como eu tenho acesso aqui agora, né? O Netflix, o aplicativo, né? O Play Store, internet, essas coisas. YouTube. Você tem que remover. O que é que vocês fazem? Vocês desligam o aparelho. O certo é desligar o aparelho primeiramente. Quando você desligar, você remove o cartão de memória que tá os jogos. Agora, cuidado pra não perder, pessoal. Bota no canto seguro. Quando vocês terminarem de utilizar o Media Box, né? Vocês vão instalar aplicativo de filme, assistir no YouTube, assistir o Netflix. E assim vai. Tem vários aplicativos, certo? Beleza. Mas se vocês querem jogar, faz o mesmo esquema. Vocês vão apertar aqui Start. Deixa eu ver se vai. Ah, não. Que agora não é mais no controle, não. Agora é nesse aqui. Aí vocês vão vir aqui e vão desligar. Quando vocês desligar, aí vocês vão e insere o cartão. Quando vocês inserirem o cartão, aí não vai mais ficar no Media Box. E sim, num Gamer. Aí você fica com aquela uma de jogos lá jogando, certo? Então, o que vai diferenciar de um pra outro é só o cartão. Você tira, Media Box. Coloca o cartão, Game Retro. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito grande. Mas, como eu disse, é complicado fazer vídeo assim, como se trata de muito jogo, né? E como eu não tava em internet ainda desse negócio, eu fui ler ali o manual, que é bom ler. Então é isso aí. Eu posso deixar isso aqui. Nessa aqui eu vou botar lá no quarto, certo? Isso aqui é dois em um. Na hora que eu quiser, é só retirar o cartão e quando eu começar a jogar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar na descrição o link, quem quiser comprar. Já vai ser direcionado ao vendedor, né? Vou deixar a quantidade de jogos que veio. Só não tem como selecionar pra vocês, que aí a trabalhada é grande, selecionar todos os jogos. Mas tem muitos. Vão por mim. Eu testei e pegou um bocado. Outros ainda não... Teve dois que não pegou, mas foi só dois só. Mas o resto foi ficando de boa, certo? Ele tem salvamento, certo? Por ele mesmo. Os dois controles bons, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí, se vocês gostaram, ok? E tô indo nessa. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.